Onde é que eu vou estar daqui a três anos? Talvez esteja perto, talvez esteja longe, talvez num sítio frio, talvez num sítio quente. Foi uma das campanhas de maior sucesso. Houve outras. Por esta, o BES pagou 2 milhões de euros. Em troca recebeu muito mais. Em Portugal e não só. Não há dúvida nenhuma que a notoriedade que o Cristiano Ronaldo aporta a um banco como o Banco Espírito Santo em Espanha. É uma notoriedade imensa. Hoje em dia é muito engraçado, já me aconteceu a mim, estar no café, ver alguém a pagar com o cartão do banco e o senhor do café que recebe diz, olha o banco do Ronaldo. Isso tem um valor, de facto, muito grande. Depois da mudança para Madrid, a marca Ronaldo ganhou ainda mais força. Na hora da verdade das gravações temos que estar sérios, temos que fazer as coisas bem. Mas se relaxarmos uma tarde, 3, 4 horas, passarmos com gente divertida, gente ao nosso redor, que são amigas, as coisas correm melhor. O craque vive, aliás, no meio de um duelo permanente. De um lado, a Adidas, que o veste no Real Madrid, de outro, o maior concorrente, a Nike. Há muito o principal patrocinador. Não foi por isso uma casualidade a roupa que vestiu no dia em que viajou para Madrid e assinou pelo Real. Por cada contrato, a Nike paga-lhe 4 milhões de euros. O Ronaldo, só por si, tem um retorno grande e conforme a sua performance, o retorno também difere. Mas, obviamente, uma equipa como o Real Madrid dá um ótimo retorno e é um dos maiores palcos, como nós chamamos do mundo, para jogar futebol. Assim como no Manchester, o era. Portanto, nós estamos felizes por continuar com o jogador e continuaremos a fazer o nosso melhor para tirar o máximo partido e continuar uma excelente relação com o Tecidatecas. É o mais mediático futebolista mundial pelo segundo ano consecutivo. Ao nível da publicidade, apenas David Beckham fatura mais.